Eu já não gosto tanto, eu não me arrepio A gente tá esfriando, será que é isso? E quando eu penso em continuar, eu não tô encontrando motivo Às vezes ficando longe, o nosso amor se descobre Assim a gente resolve, se acaba ou volta mais forte E se eu saio na rua e na primeira curva aparece alguém Que me oferece carona e a gente se apaixone, não quer mais ninguém Mas se eu deite outra cama e no meio da trans é seu nome que vem Aí pensei porque o fim foi o erro e melhor que a gente não tem E se um dia a gente se perder, mas e se nessa gente se encontrar? Só vai saber se tentar E se um dia a gente se perder, mas e se nessa gente se encontrar? Só vai saber se tentar As vezes ficando longe, o nosso amor se dissolve Assim a gente resolve Se acaba ou volta mais forte E se eu saio na rua e na primeira curva aparece alguém Que me oferece carona e a gente se apaixone, não quer mais ninguém Mas se eu deite outra cama e no meio da trans é seu nome que vem Aí pensei porque o fim foi o erro e melhor que a gente não tem E se um dia a gente se perder, mas e se nessa gente se encontrar? Só vai saber se tentar E se um dia a gente se perder, mas e se nessa gente se encontrar? Só vai saber se tentar E se tentar Obrigado Obrigado Liga Muito demais Lucas Nucco e Lala na Prada Lucas Nucco e Lala na Prada Lucas Nucco e Lala na Prada Obrigado